Revoltas políticas no Brasil são mais comuns do que se possa imaginar E do que afirmam os distintos ministros do Supremo Tribunal Federal Agora tão empenhados em conter manifestações populares e políticas Em 1955 foram eleitos presidente e vice Juscelino Kubitschek e João Goulart Militares conservadores afirmaram que eles não podiam comandar o país Porque teriam ligações comunistas Além do mais, segundo afirmações da época Juscelino JK não tinha alcançado a maioria absoluta dos votos Ele derrotou Juarez Távora obtendo pouco mais de 35% da votação Em fevereiro do ano seguinte o major aviador Haroldo Veloso E o capitão José Chaves Lameirão Chefiaram a revolta de Jacareacanga Para depor Juscelino e colocar Carlos Luiz no poder Eles permaneceram 19 dias no comando da nação A partir da base aérea situada na região norte do país No fim das contas eles foram contidos pela interferência do marechal Henrique Teixeira Lott Que ficou conhecido como o marechal da legalidade Juscelino tomou posse e decretou a anistia dos revoltosos Ele governou pacificamente e construiu uma nova nação brasileira Baseada no seu projeto de 50 anos em 5 Juscelino tomou posse e decretou a uma nova nação brasileira